Estamos neste momento a rever e criar carreiras de profissionais de saúde, onde pretendemos uma valorização salarial, mas também uma maior e mais digna integração das diferentes profissionais do SNS e eu podia dizer-vos aqui muitas das ações que estamos a fazer. Parece-me que o Bloco de Esquerda ignora neste momento que decorrem negociações, ignora que decorrem negociações para as carreiras, ignora que decorrem negociações para a tabela salarial, ignora que decorrem negociações para tantas matérias, para a dedicação plena, Sra. Deputada. Tudo o que a Secretaria de Estado aqui afirmou, como estando a ser preparado sobre carreiras, sobre dedicação exclusiva, sobre criação de novas carreiras, que está a ser preparado em 2023, foi anunciado em 2018, como estando a ser preparado em 2018. E nada, nada aconteceu de 2018 a 2023 a este respeito. No Orçamento de 2022, no Orçamento de 2022, a grande proposta que o Governo faz para resolver os problemas do SNS é pagar mais aos médicos, acima das 250 horas de trabalho extraordinário. O Governo não encontrou uma solução para o problema da falta de profissionais no SNS. E a única solução que encontra é pedir aos profissionais que existem que trabalhem mais de três meses por ano em horas extraordinárias. Uma medida que a PGR considerou ilegal. E, portanto, Sra. Deputada, não diga que o Bloco de Esquerda abandonou o SNS. O Bloco de Esquerda recusou-se, recusou-se a validar e pactuar com medidas que não salvem o SNS e que contribuem para a sua degradação ano após ano, mês após mês.